Se você quer saber, desde o nível básico, como trabalhar e entender o que é o DevOps, essa é a formação correta para você. DevOps Fundamentals. A gente vai estar falando sobre a metodologia, o que antecedeu o DevOps, como chegamos ao DevOps, como as equipes trabalham. A gente vai falar sobre cloud, a gente vai falar sobre ambientes privados, ambientes públicos, ambiente híbrido, como eu integro a minha plataforma, como que eu faço para poder codificar da forma correta e versionar o meu código, tudo isso utilizando a metodologia DevOps. Desde o nível básico, desde o raso, desde o princípio, e você vai ter os projetos reais para você poder entender e como implementar. A criação de pipelines, quais são as ferramentas corretas, então a gente vai estar falando sobre tudo isso e muito mais com vocês. Aqui, DevOps Fundamentals, ok? Estamos juntos, together, alright? Estamos juntos, together, alright?